O Metrópolis está chegando ao fim, mas antes, uma dica cultural, Cunha Júnior. Vamos nessa então, mais uma, né? Mais uma. Bom, pela primeira vez, o Florian Reis e o Paulo von Poser se juntam na criação de uma obra. A instalação foi feita especialmente para a Design Weekend que aconteceu esse mês aqui em São Paulo. Não, é verdade, Orbitas. Orbitas, exatamente, esse é o nome. É um convite ao movimento do olhar e a imaginação. Imaginação, aproveite, porque são os últimos dias da mostra na Galeria Lume. É isso então? É isso. Podemos ir embora? Vamos, até amanhã. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.